Gente, olha, encerra na sexta-feira, dia 31, ou seja, o último dia útil do ano, o prazo para a renovação de CNH vencida em dezembro de 2020. Adai Oliveira tem as informações. O prazo também é o mesmo para a renovação da autorização para conduzir ciclomotores. Os prazos estavam suspensos desde o final de 2020 por conta das restrições da pandemia e voltaram a ser cobrados em 2021 conforme prevê a alteração do artigo 231 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicado na última semana de julho. Com isso, foi divulgado um calendário com os prazos de regularização conforme a data de vencimento de cada documento. A CNH e a autorização para conduzir ciclomotores devem ser regularizadas até o dia 31 de dezembro. Para a renovação das CNHs vencidas até dezembro do ano passado, em 2020, os condutores já terão acesso aos novos valores. Antes, o condutor pagaria o valor de R$ 239,55. Agora, com a redução das taxas pelo DETRAN de Mato Grosso do Sul, o condutor vai pagar R$ 206,66, uma redução de 15%. Uma redução significativa. Isso beneficia muita gente. Além de fomentar a comercialização, ela também traz a regularização que a gente tanto espera. A regularização de CNH vencida em 2021 começa em janeiro do próximo ano. O mês de regularização corresponde ao mês de vencimento do ano anterior. Como, por exemplo, a habilitação vencida em janeiro de 2021 deverá ser regularizada em janeiro de 2022. A habilitação vencida em fevereiro de 2021 deverá ser regularizada em fevereiro do ano de 2022. E assim por diante até dezembro do próximo ano.